Caleb tem 9 anos, ele está no terceiro ano na escola. Ele diz que se não tivesse uma colônia de férias no centro de convivência amigo da criança, não estaria se divertindo tanto. Eu estaria em casa, sem fazer nada, só assistindo televisão. E aqui é bom? Muito bom, tem muita comida, tem uma piscina pra gente brincar, muitas coisas. O Brian tem a mesma idade e compartilha o mesmo pensamento e situação. Se você não estivesse aqui, você estaria onde? Em casa brincando de carrinho. E aqui, você faz o que? Aqui eu fico brincando de futebol e de várias coisas. 600 crianças e adolescentes estão tendo a oportunidade de participar dessa colônia de férias, onde aproveitam o tempo pra brincar, fazer novas amizades e descobrir novos talentos. Essas crianças são aquelas crianças de vulnerabilidade social, que são referenciadas pelos nossos Crasa, aqui de Aparecida. Então, são crianças que necessitam da convivência tanto familiar quanto com a comunidade. A colônia de férias dos serviços de convivência de Aparecida começou no último dia 17 e vai até a próxima quinta 27. A iniciativa é da Prefeitura e tem como objetivo atividades recreativas, esportivas e lúdicas, para crianças a partir de 6 anos até adolescente de 17. Uma iniciativa que estimula o desenvolvimento social, educacional e esportivo dos participantes, através do pimbolim, tênis de mesa, futebol, futevôlei, brincadeiras no pula-pula, de casinha e na piscina. Com direito a pipoca, algodão doce, refrigerante e pão com carne. Lembrando que o lanche muda a cada dia, sempre com horários e refeições balanceadas. Chega cedo, tem o café da manhã para eles tomarem, aí o dia todo tem a pipoca e tem o algodão doce para eles à vontade. Aí temos o almoço às 11h30 e às 13h temos o delicioso lanche. E muita brincadeira. Muita brincadeira, muita diversão. Ah, e se sua criança ou adolescente tem interesse em fazer parte da colônia de férias de Aparecida, uma boa notícia. Há vagas. É procurar um cras mais perto da sua casa. Nós temos hoje nove cras em Aparecida. Então é só procurar o cras, fazer o referenciamento e está vindo. Será muito bem-vindo, muito bem-recebido também.